A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você diz nesse caminho é Ratanabá? O caminho de Ratanabá É pesado, é maldade É um caminho meio pesado Os seres daqui da floresta sugam a sua energia Se você não perceber, você sai daqui completamente sugado Porém, você é completamente abençoado pela natureza Ao primeiro mergulho que é dado após essa trilha Você justifica que realmente vale a pena passar pela trilha Mais uma vez aqui, playboyzinho de merda não passa aqui não Aqui é só cidadãs de Ratanabá Meio da floresta aqui, no meio do nada Tem um buraco aqui Caiu uma árvore aqui na frente Aqui a gente tem que pular as árvores, né? E dá o jeito Se ligar nas aranhas, crocodilo e cogumelos Ih, meu boy Sujou Olha essa sandália, na moral Fazer a filmagem Aí aqui agora é bruxa de blé É uma trilha no meio da floresta mesmo Vamos lá Vou mostrar nas costas aqui que deve ter uns 15 quilos, 20 quilos Os caras sem nada Quer correr Tá? É um pouquinho Tá bom Ílh Vá 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 É, tem que estar ligado que aqui é O pico das aranhas Gigante Não ficar ligeiro na trilha Você se perde Já era Só o saci para ali buscar Dado na trilha da formiga Olha o biólogo Chamado O saci Subimos ao topo da colina agora Uma descida legal É bom que treina o cardio, né? Não treina nada O cara dá até uma suada A queda do desfiladeiro de Ratanabá Se moscar Se moscar Fica por lá, mano Desfiladeiro Ratanabá Com vocês, só no canal Do médio Deixar o raúl pedando Olha o tuco Que a turma leva tuco Mais um Obstáculo Na trilha de Ratanabá Na trilha de Ratanabá Pula aí, irmão O obstáculo da trilha de Ratanabá Só não vai levar um baque Aí, o bicho Pula na manha Na manha Chegando Tem que fazer o drama Tem que fazer o drama É entretenimento É isso O cara finge que cai Fala um migué Entendeu? Agora vai ser a descida encantada Chamada pata de gavião Se não tiver adquirido Essa técnica da pata de gavião E aí, então O que tem essa técnica ou não, então? Dá pra mão logo? Você vai bater lá embaixo Parecendo um porco espinho Por isso que tem que ser um gavião Pata de gavião É de lado E fecha nas areias Porque se não Eita Estamos chegando em Ratanabá Já podemos ver O olho das esfinges Ih, b-boy Se você baixar é pior, então Se você baixar é pior Vai na tora, porra Não cai não Bora aí, latô Chama aí, latô Diretamente De qual país Diretamente Da Alemanha Da Alemanha Olha os nazistas Invadindo a Amazônia Os nazistas invadindo a Amazônia Que isso, porra Nazista não Não é alemão, porra Oi? Um pouquinho, mano Bora Água tóxica Água tóxica Aí a chave da Kombi É evitar pisar na água tóxica Pita Mais um obstáculo A natureza se prepara para me receber Aí Obstacou Se cair para o lado aqui Afogamento Descer na manha Afogamento Na manha Dá o jump E segue na trilha da floresta Jump Agora Chegando, hein? Posso ver o sol De Ratanabá Uh, mundo novo Em Ratanabá Olha o biólogo Ibi boy Olha o assessor dele O cara que leva a seringa Chega, rupirra A todo mundo junto A trilha ralou rupirraia Uma bagulha doida Olha a recompensa E aí, a recompensa Gostasse, tu não viesse Ia se arrepender, não é não? Ia me arrepender E hoje, tu está sempre exigido Aqui a água Não tem nem isso não Está cheio hoje Bota de fé, mano Fazer algumas ligas aqui Tá ligado E aí, galera Chegamos aqui em Ratanabá E é isso mesmo Se tiver a oportunidade De vir aqui no Recife E vocês darem os toques aí E a gente vê a probabilidade De a gente mostrar essa trilha Para vocês aí Para vocês curtirem também Essa água aqui 100% limpa 110 limpa Para dar um mergulho E se divertir com seus amigos Tá ligado Tamo junto Se inscreva no canal aí De Ratanabá Coreano Old Barber Um dos melhores cabeleireiros Aqui do Recife Tá ligado Professor de inglês Aqui, ó Se tiver querendo aprender A falar inglês What's all my name Or what's all my name Arrasta para baixo Que para cima está lotado Como é o nome do teu Instagram? Como é o Instagram? Italo Anderlein Emidantas Segue lá Isso aí E o irmão Raul Ele é Floricoturista Floricoturista É isso aí Tamo junto, galera Tamo junto Tamo junto E até a próxima Ibi boy Ibi boy E aí E aí